Há um rio a fluir, há uma fonte a jorrar Invadindo toda a cidade, transbordando em todo lugar Esperança para o Cabo Silvo, nova estrada para andar Invadindo toda a cidade, vou fluir em todo lugar Se exaltamos, vamos dizer que Tu és Deus Teu sopro está dentro de nós Se exaltamos, vamos dizer que Tu és Deus Teu sopro está dentro de nós Oh, 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 oh Há um som dentro de mim Há um som que não posso conter Há um som dentro de mim Há um som que não posso parar Há um som dentro de mim Há um som que não posso conter Há um som dentro de mim Há um som que não posso parar Há um som dentro de mim 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 Há um som que não posso parar Oh, 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 oh Oh, oh, oh